Aqui nós estamos em um restaurante, não é um restaurante não, que eu não tava lá na subidinha. Pra onde é a casa com velho que eu se junte. Olha que chalé lindíssimo que é aqui na frente. Olha pra dar palco. Que ciência, mano. Mas daí eu não queria ficar na roça. Isso aqui é... deve ser um condomínio. Olha esse chalé aí que lindo. Que lindinho. Isso aqui é tudo povo de catélico representado. São Cristo. Tudo mandar água e custa aqui. Restaurante, olha aqui. É, aqui não tem informação. É a casa com velho. Ups. Deixa aqui. Tentura... Tenta. Tenta na frente, tem gente. Tenta. 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 Ali em cima, Balbino. Moço. Chega mais. Tenta. 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 Segunda esquina. Segunda esquina. Obrigado, tá? Tá. Obrigado. Custou pra aparecer um. Dois. Tô com dedo, né? Tenta. É. Me dá pra conhecer. É. Que o que tava lá ia descer e perguntar. Não ia aparecer. Não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O carro está aberto. 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 E aí, todo mundo...